E no próximo episódio você vai acompanhar as ações policiais da Rota e do Garra de São Paulo e o treinamento de policiais da COP de Santa Catarina. E você vai apresentar o atendimento de feridos e procedimentos de contra emboscado. Vai! Sai! 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 Vem! 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 Ok! Sai do veículo, ao virar vai reagir contra os policiais. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem!